Bonjour, tudo bem gente? Eu sou a Mônica Eu sou a Monique E no vídeo de hoje a gente vai te contar como transferir dinheiro do Brasil pra Europa Antes de tudo deixa eu só dar um update pra vocês A gente se mudou e a gente não tá postando com tanta frequência aqui no Youtube Porque a gente tá sem internet, tá uma confusão E eles não sabem quando que vai voltar E também toda essa loucura de mudança, de ir pra contar coisa Enfim, bem cansativo Até a gente também se ambientar aqui nesse novo bairro E que não é tão perto das coisas Mas enfim, aos poucos tudo vai dando certo E a gente vai tentando ao máximo gravar mais conteúdo pra vocês Então sem mais delongas Vamos explicar pra vocês certinho o nosso caso Bom, a gente sabia, né, desde que a gente tava lá no Brasil Que a gente precisava ter uma conta pra receber dinheiro do Brasil Tem inúmeros sites que fazem essa transferência, né A gente já tinha olhado vários É, que Western Union A gente a princípio ia fazer por lá É, mas então a gente começou a ler muitas coisas E um outro amigo nosso também acabou recomendando Outro site, TransferWise Que acabou sendo a opção mais barata Por quê? Porque eles não cobram taxas tão altas Quanto os outros sites Ou até mesmo como os bancos, né Itaú, Santander Porque a gente até tinha visto essa opção De transferir pelo Santander Eu liguei lá Em todos os bancos, né, que a gente tem conta A gente acabou ligando E ficava realmente muito caro Assim, não tem condição Ia perder o quê? Uns 200, 300 reais por transação Sem falar que quando você saca dinheiro Você também perde dinheiro Sim Porque eles cobram uma taxa Enfim, de qualquer modo Pra você poder receber dinheiro do Brasil, né Através do TransferWise Você precisa ter uma conta Então era por isso Uma conta europeia, né Então era por isso que a gente tava tão assim Desesperada pra abrir uma conta no banco aqui na França Porque a gente precisava receber esse dinheiro do Brasil, né Sem perder tanto nessa conversão Também tem a opção do Travel Card Só que ele também é mais caro Pra você comprar Porque assim, quando você compra nas casas de câmbio Você paga acho que 6% de EOE E se for no cartão É 11% ou 14% Ou seja, esse valor é muito alto Então a gente não queria fazer por essa opção Claro que se tiver uma emergência Se a gente precisar A gente vai usar o Travel Card Que a gente tem, inclusive Isso Mas vamos falar agora do TransferWise É muito fácil Eu pensei, nossa, vai ser bem complicado, né Fazer transação assim Coisa de outro país Mas na verdade não Você entra lá no site Já vai ter, né O quanto que você quer receber Em X moeda Por exemplo Eu quero receber 300 euros Quanto que eu preciso mandar Pra eu receber isso Aí eles fazem a sua conversão pra você Aí você aperta Ok E já cria uma conta lá É bem facinho Você cria sua conta Você coloca endereço No caso eu coloquei endereço do Brasil mesmo Que era o mais certo Telefone Enfim Um cadastro normal E pra fazer essa transferência Você digita novamente O valor que você quer receber Então eu digitei lá o valor que eu queria receber E daí abre outro negócio de cadastro Pra você Quem que você tá enviando dinheiro, né Se é pra você mesmo Se é pra um terceiro Enfim Depois disso Você vai preencher O seu IBAN O IBAN é o código Do seu banco Aqui na França Ou em toda a Europa, né Sim É um código internacional Pra você conseguir receber o dinheiro Que logo que você abre a conta Você recebe esse código Isso Aí você digita esse código Bem facinho Bem rapidinho Termina o cadastro E ele vai gerar um boleto Por quê? Porque quem mora no Brasil A opção é essa É pagar com boleto E pra gente também É a opção mais fácil A seguinte é a melhor opção Sim Porque daí com Com o aplicativo do banco No seu celular Você já consegue pagar O boleto na hora Enfim Eles também dão o prazo De quando o dinheiro Vai estar disponível Na sua conta De 3 a 4 dias úteis Não é O mais rápido, né Eu já tinha visto Que outros sites Conseguem ser mais rápidos Mas se você não tá desesperado Pra conseguir dinheiro Se não aconteceu nada Eu acho super tranquilo Até mesmo pela questão da taxa Que é menor Então você acaba economizando Então não dá nada a esperar E eu fiz a transação Num domingo E quarta-feira Já tava disponível Na minha conta Então na verdade Foi 3 dias úteis Mas eles tinham dado Prazo de quinta-feira Então é bom Porque eles Colocaram ali Exatamente Então foi bem rápido Bem tranquilo Bem seguro Sabe É só fazer tudo certinho Ali é bem detalhado Bem explicadinho E deu tudo certo Foi super rápido Assim que você paga o boleto Eles já mandam e-mail Que receberam Que o dinheiro tá a caminho E o mais legal de tudo É o processo Que eles fazem isso Porque assim Muita gente pergunta Tá Mas como que eles conseguem Essa taxa tão baixa É porque tem banco Da Da TransferWise Em cada país Então O dinheiro não vai sair do Brasil E vir pra França Sim Ele vai sair da própria França Por isso que eles conseguem tanto Cobrar Taxa um pouco menor Entende? E pessoal Uma dica assim Pra vida né Não só de transferir dinheiro Mas pra vida Nunca deixem pra vocês Ah não Tem que fazer essa transferência Porque eu só tô com 100 euros Gente não Não façam isso Porque assim Pode acontecer um problema Você tem uma emergência Você precisa de dinheiro E daí você não tem Então assim Você vê que o dinheiro tá acabando Já faz a transferência Pra você ficar tranquilo Pra você não ficar dependendo disso Porque assim Se eu não me engano Quando Sei lá Aconteceu uma coisa bem forte Na política No Brasil Eles param Se eles congelam Então assim Às vezes Tá Sua transação tá lá Mas eles pararam Então assim Vai demorar mais ainda Pra chegar Então Minha dica é Não só pra Né Terço de dinheiro Pra sempre Gente Sempre faz umas coisas Com antecedência Tá acabando o dinheiro Vai lá Coloca mais Porque você tá em outro país Às vezes você não conhece ninguém E daí se você precisar de dinheiro O que que você vai fazer? Ou às vezes você tá No país Na França Ah eu fui viajar pra Paris Ou pra uma outra cidade E se você precisa de dinheiro Você não conhece ninguém Então é bem importante Ter tudo sempre planejado Ainda mais quando você tá fazendo Esses intercâmbios Ou essas coisas assim Que não tem pai e mãe Ali pra te ajudar Gente é isso É um vídeo bem curtinho Mas na verdade super útil Porque era uma dúvida Que a gente tinha Que a gente pensava Que era um bicho de sete cabezas Transferir dinheiro E na verdade É coisa tipo de Dez, quinze minutos Acho que nem isso É Foi super rápido Super rápido Super tranquilo E confiável Tá Qualquer dúvida Claro Deixem aqui embaixo Que a gente vai ficar muito feliz Em poder ajudar vocês Não se esqueçam de dar like no vídeo E se inscrever no nosso canal Tchau Tchau Tchau